Sejam bem-vindos ao Fólio e que bom, que privilégio é ver tantas caras, tanta gente aqui reunida hoje em prol dos livros, da literatura, dos escritores, porque certamente sem eles, sem o trabalho deles teríamos passado este último ano e meio de uma forma muito mais difícil e portanto é de facto um privilégio voltar a estar aqui, voltar a estar convosco também reunidos em prol dos livros para falar da literatura. Desafiámos a Cláudia Andrade e o Luís Cardoso nesta conversa para falar sobre a pertença de um lugar. É o mote que nos foi dado para esta conversa.